Olá, começa agora o programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a procura cada vez maior dos procedimentos de beleza e estética pelos homens. E também vamos falar sobre o Museu de Arte Sacra do Estado, que depois de quase seis anos em reforma, está de portas abertas à população. Começamos o programa de hoje falando sobre estética, mas estética masculina. Porque se preocupar com a aparência e com o bem-estar deixou de ser exclusividade das mulheres e não é de hoje não. Cada vez mais os homens procuram esse tipo de tratamento. A Kaline Ayres, que é fisioterapeuta dermatofuncional, explica mais essa história para a gente. Kaline, bem-vinda. Bom, eu tenho alguns dados aqui da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, de que aqui no país todos os anos são gastos cerca de dois bilhões de reais em produtos de beleza para o homem. É muito dinheiro. Isso reflete um comportamento que a gente sabe que não é novidade, não é de hoje, já tem algum tempo. Aqui em Alagoas, você percebe esse movimento também? Percebo sim. Eu posso falar com a experiência clínica, o que aparece lá no consultório, como a convivência e as pesquisas que estão acontecendo aqui também, que ainda é um pouquinho mais imaturo do que as que acontecem em nível nacional ou até internacional. Mas o crescimento do público masculino vem aumentando. Existe uma outra pesquisa que a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica fez e que acusou que 13% do público que buscou por algum procedimento estético no ano passado foi o público masculino. Então não é um boom, o homem hoje está se cuidando mais com a mulher. Não chegamos a este ponto, mas está crescendo muito o que era tabu antigamente. Ou seja, deixou de ser exceção. Exatamente. Mais de um milhão de homens usaram por algum procedimento estético, procuraram esse tipo de serviço em um ano. Então isso é um número muito mais significativo. Olha, de um modo geral, a gente vê, por exemplo, o salão de beleza, com espaço reservado para homem, clínica de estética com espaço reservado para homem. Você nota que ainda existe algum constrangimento do homem que procura esse tipo de tratamento ou o pessoal já chega numa boa, diz que quer ficar melhor, quer ficar mais bonito? Existe aquele que já vai decidindo o que quer procurar o procedimento estético, mas a maioria das vezes o público masculino é mais tímido. Você percebe que ele é mais discreto, ele vai sem querer revelar muito o que faz aquele serviço, ele procura por procedimentos que não deixem muitas marcas, muitos sinais. Se ele quer fazer um tratamento para pele e para o rosto, ele faz um tratamento mais superficial, que não dê descamação, que não fique muita mancha, cicatrização. Então ele procura coisas que ele não tenha que revelar que ele fez aqueles procedimentos. Aquela coisa mais natural. Mais natural. Eles querem resultados, mas eles querem técnicas que você não tem que ter tanto justificativa porque você andou fazendo isso ou aquilo outro de procedimento. Existe ainda. Eles procuram serviços, querem resultados, mas ainda são reservados quanto a revelar que fizeram aquela técnica. É uma mentalidade, na verdade, que está mudando, né? Está sim. Muitas vezes eles vão buscando um outro serviço, uma nutricionista, uma atividade física, e aí eles são apresentados aos serviços estéticos e vão com naturalidade fazer. Outras vezes a mãe leva o próprio filho com um adolescente que sofre com acne, que sofre na escola, com bullying, com muita coisa por conta da pele. Então ele leva, vai levado pela mãe, que é uma coisa que antigamente eu não se fazia. Meu filho não pode usar cosmético. Cosmético é coisa de menina. Isso não existe mais. Isso já caiu por terra faz algum tempo. E o homem chega lá, vê que é bom e acaba se acostumando. E vai criando o hábito e construindo a rotina. Agora existe um perfil desse homem que procura, eu falo em idade, em nível de aquisição financeira, existe um perfil? Luiz, na verdade, tem desde o adolescente, do mais jovem, como eu falei, que vai procurar por um tratamento de pele por conta da mudança dos hormônios da adolescência, quanto ao senhor de 65, 70 anos, que vai buscar alguma coisa porque fez uma cirurgia plástica, quer se sentir mais jovem, vai buscar um auxílio de formas de ele estar se sentindo melhor. Eu fico citando meu tio e ele fica achando graça, porque ele tem seus 60 e tantos anos e ele fez uma blefaroplastia, que é essa cirurgia ao redor dos olhos, para poder tirar o excesso de pele que vai acumulando com o tempo. A pele vai ficando mais flácida, então ele consegue, num procedimento simples, uma cirurgia mais simples, reverter essa situação. Então ele está divorciado e se sentindo muito jovem, muito bem, com essa aparência nova, com a autoestima lá em cima. Então são pequenos procedimentos que o homem hoje vai buscando, que era mais preferência feminina, e hoje ele vai buscando se sentir melhor com a autoestima lá em cima. Não tem a idade, não é só o jovem nem só o velho, a clientela é bem, a busca é baixa, variada. Pois é, além da autoestima, no caso do seu tio, além da estética, teve a questão da saúde também, melhorou a qualidade de vida dele. Mas além da autoestima, qual a importância da gente se cuidar, do homem se cuidar, se tratar, procurar esse tipo de procedimento? Eu falo que não é só a estética, beleza, a vaidade que está envolvida, você está cuidando também da sua saúde. Quando você cria o hábito de usar um filtro solar, por exemplo, você está prevenindo um câncer de pele, porque o homem usar produto pegajoso no rosto, não, tem vários produtos hoje com tecnologia mais avançada que não deixam aquele cheiro ativo, não deixam a pele pegajosa, não vai deixar oleosa. Então é procurar a orientação do profissional para estar usando os recursos que tem para oferecer a tecnologia de hoje para você estar se cuidando também, cuidando da sua saúde. Quando você vai buscar um procedimento estético junto, vem uma avaliaçãozinha acompanhando como você está, se você se cuida. A gente trabalha mesmo o corpo inteiro, né? Então você vai lá fazer uma limpeza de pele, mas eu vou saber como é que você anda. Pois é, é importante inclusive procurar um profissional, né? Não pode chegar qualquer aquela, assim, a minha tia falou que tem um produto que serve para isso. Não, procura um profissional que é mais garantido. Isso, o que serve para a tia pode ser que não sirva para você, pode ser que você tenha alergia a algum produto. Então cada um precisa de uma avaliação específica com um profissional qualificado. Procura um local de referência, porque como toda área surgem vários serviços ao mesmo tempo, vários locais. Então procura um local que você tenha confiança com a equipe treinada e vai procurar o que é interessante para você, para a sua saúde. Cada um tem um tratamento, ele tem que ser individualizado. Pois é, tem diferença, né? A fisiologia do homem é diferente da fisiologia da mulher, então isso deve refletir nos tratamentos e nos produtos também. Exatamente, por exemplo, o homem tem uma estrutura corporal que ele não faz celulite, a mulher faz muita celulite. Então, assim, existem variações estruturais que vão exigir recursos de tratamento diferente. Então não pode usar o da tia, nem mesmo o que foi o outro colega que fez. Por mais que seja um homem, ele também tem que ver a diferença da sua saúde, individualizar. E o que é que os homens buscam? Eu sei que tem uma gama aí imensa de tratamento para todos os gostos e bolsos e necessidades, mas de um modo geral, o que é que o homem busca mais? O homem busca mais procedimentos faciais. Ele vê mais resultado de imediato com procedimentos faciais. Na parte de dermatologia, né? Então ele vai mais para o botox, porque ele tira aquela ruga, aquela linha de expressão que está incomodando e dá uma rejuvenescida no rosto. Se esse procedimento de cirurgia, ele faz mais uma rinoplastia, corrigir o nariz que está incomodando. Então são procedimentos assim mais voltados para a face. Mas ele também faz o procedimento corporal. Ele também faz tratamento para gordura, tratamento para estria. Às vezes o homem vai para a academia, malha, 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 mas tem aquela gordurinha que não saiu. E ele está em busca do corpo perfeito para ele, né? Tem aquela gordurinha que não sai mesmo. Que não sai de jeito nenhum. Então ele vai lá naquela área e vem, olha, eu vim aqui para você me ajudar com essa parte que eu não estou conseguindo tirar. E faz um tratamento estético e fica muito satisfeito. Bom, existe alguma idade para se começar o tratamento ou ela vai de acordo com o problema que se apresenta? Existem idades específicas dependendo do tipo de tratamento. Por exemplo, como eu citei anteriormente, o adolescente pode procurar o serviço mais cedo, né? Procurando o auxílio para tratar aquela acne típica da adolescência. Então você teria uma busca por um serviço mais cedo, mas seria um caso sim, isolado. Você não pode, por exemplo, um jovem que está com excesso de peso, começar um tratamento estético de gordura com alguns aparelhos que têm uma exigência maior. Então aí você precisaria procurar o nutricionista, fazer uma atividade física. Fazer todo aquele trabalho para poder perder, para poder chegar na parte da estética. Exatamente. Agora, fica verdadeiro eu falar aquela máxima de quanto mais cedo melhor, nesse caso, assim, de um modo geral, para procurar a estética? Quanto mais cedo melhor procurar a saúde. Eu acho que quanto mais cedo você vai procurar formas de obter saúde e de chegar nos seus objetivos. Perfeito. Eu separei alguns tratamentos aqui que eu noto que são mais comuns entre os homens. Por exemplo, tratamento para calvície. Calvície é uma coisa que afeta os homens e que tem muita gente que não gosta. Tem muita gente procurando isso? Tem sim. Alguns aceitam a calvície e assumem a nova identidade, né? Outros ficam um pouco insatisfeitos quando começam a aparecer a ter queda de cabelo, surgir aquelas famosas entradas. Eles já vão procurando por tratamento no intuito de impedir novas quedas ou reverter. Agora, dá para controlar esteticamente ou tem que ser com remédio? A gente faz acompanhamento junto com a dermatologista. O dermatologista vai poder passar medicação para estar tendo melhores resultados. Geralmente usa fenasterida ou então tópico, que como minoxidil, existem alguns medicamentos que vão poder estar ajudando a combater a queda. Na calvície a gente tem um folículo que ele vai ficando imaturo e ele vai perdendo, por conta da alteração de um hormônio, ele vai deixando de fazer o processo do nascimento do pelo, do cabelo. Entendeu? Então aí você vai ter que combater isso para você ter melhores resultados. Às vezes você só estimular com os recursos estéticos não chega a um resultado tão efetivo quanto quando você associa com a medicação. Aliado, o resultado é melhor. Potencializa o resultado. E barba, Kaline? Tem nenhum problema com barba aí? O pessoal faz a barba, irrita, principalmente aqui nessa área do pescoço. Tem tratamento para isso? Tem sim. Muitas vezes é melhor você fazer uma depilação e evitar o surgimento na área que você não quer mais o pelo. É comum que haja essa inflamação no folículo, que é o mesmo folículo da cabeça que a gente tem na barba, né? O processo é o mesmo do pelo. Então você vai fazer a depilação a laser, que é muito utilizada para que não se tenha mais o crescimento desse pelo. E aí você evita esses casos repetitivos de foliculite. Mata o problema de vez, literalmente. Resolve de uma vez. Agora não é muito aconselhado que se faça a barba inteira. Por quê? Porque ela vai crescendo aos poucos. Por mais que se chame de definitiva, ela não é tão definitiva a depilação a laser, né? Ela tem uma variação de que você precisa de uma manutenção, de você estar acompanhando, repetindo o processo. E isso tudo, você fazer o rosto inteiro pode ser um pouco agressivo, dolorido. Então é melhor você fazer somente da área do pescoço, que é a área que faz mais a inflamação. Bom, para a gente finalizar essa conversa, vamos falar de preços, assim. De um modo geral, é acessível? Como fica essa questão? Eu acredito que existe tratamento com preço para todo o bolso. Tem como você ser bem democrático na hora de fazer os serviços. Existem recursos mais caros. Se você for fazer um implante para cuidar de calvície, ele vai ter um custo um pouco maior. Mas existe um medicamento que não é tão caro que você pode fazer para poder ter melhora. Então existe tratamento para todo o bolso. Vale a pena conhecer os serviços e fazer uma pesquisa do que cabe no bolso de cada um. Ok, então, Kaline, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua presença aqui no Ponto Especial. Eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco, o assunto é o Museu de Arte Sacra de Alagoas, que está novamente disponível à população depois de quase seis anos fechados para um reforma. Até já.